Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três top ações que eu compraria agora. Eu, Carol, trouxe fatos e argumentos, mas não é recomendação de compra. Por que, Catochi? Todo dia me perguntam isso. Qual ação, Carol, se eu compraria agora? Então fica no vídeo que a gente vai falar. E a terceira, a terceira ação, eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem, por isso que eu trago aqui. Mas, sem blá blá blá, sem mimimi, bora falar a primeira, é ela, B3. Eu amo a B3, não tem como. Vamos falar um pouquinho, quem será que é a B3? B3 surgiu em 2017, após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, BM e F Bovespa, com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. Sede em São Paulo, a B3 é a única Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em Operações no Brasil e uma das maiores do mundo. Ou seja, Catochinho, por que a B3? A B3 é um monopólio, ela nada de braçada, só tem ela aqui no Brasil. Não é igual nos Estados Unidos que tem várias bolsas. E você aí não vai ficar parado e parada, ah, não vou investir em ações. Começa a olhar boas empresas pra ficar sócio, pra ganhar dinheiro, pra ganhar dividendos. Então, B3 é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa consolidada, ei. Na tela, indicadores fundamentalistas. PL de 18, o ROIC, 13,91%, liquidez corrente, 1,59%, a margem líquida muito boa, 45,35%, o PVP em 3,71%, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 7,49%, tem um ROI positivo de 20,64% e a dívida bruta sobre o patrimônio de 0,44%. E, de fato, ela vem crescendo. A gente fala sobre os últimos 5 anos e ela vem crescendo. Coloca aí esse gráfico pra vocês verem a cotação da B3. Olha só, a gente vê que nos últimos 5 anos, ela saiu aí de uma média de R$4,00 e já chegou a bater R$21,00. Mas, na data de hoje, ela tá sendo negociada a R$13,90. Então, volta pra mim, chegou a valer R$20,00. Vai valer R$20,00? De novo, não sei. A gente não tem como falar, mas ela vem de bons resultados nos últimos 5 anos. Quando vai avaliar uma empresa, a gente tem que avaliar como um todo. A gente tem que avaliar lucro, a gente tem que avaliar se a empresa tá crescendo, pra que você saiba se é. Não adianta só olhar, ah, vi agora o primeiro trimestre, tá ótimo, vou investir. Não. Então, B3, sim, estou comprando nos últimos dias. Agora, nós vamos falar a segunda empresa. Mas, antes de mais nada, Catochi, o que tem que dar? Aquele like? Espertíssimamente esperto. Segunda empresa é ela, que vem sendo muito comentada, que é a Intelbras. Coloca na tela, por favor, os indicadores da Intelbras. PL de 17,55%, ROIC de 18,43%, líquidez corrente alta, em acima de 1,3,08%, margem líquida de 17,44%, PVP de 4,60%, nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 0,65%, ROIC dela, de 26,23%, e tem uma dívida bruta sobre o patrimônio de 0,23%, indicando que está com a dívida equilibrada. Catochi, sistema, aquelas câmeras que tem em casa, normalmente é de quem? Câmeras, é aquela, eu não vejo aqui lá, Intelbras. Intelbras. A maioria da Intelbras, sabe aquelas coisas chiques que tem na porta? De quem que é? Como é que chama? Pra você entrar na casa? A maioria da Intelbras também. A maioria da Intelbras, só que, aí que eu te peguei, menino, ela não faz só isso, vamos falar um pouquinho da Intelbras. Se você não conhece ainda, ela foi criada em 1976, em Santa Catarina, é do Brasil. Começou com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos, e, atualmente, tem mais de 4 mil funcionários. É a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. Detalhe, ela está presente aí em 98% dos municípios e, também, se você não sabe, que a Tua gente já sabe agora, ela exporta também pra outros países materiais. Mas, Carol, por que que você olha a Intelbras? É só por causa dos indicadores fundamentalistas? Não, gente. Eu olho como um todo. O que a empresa pode crescer? Falando em segurança, olha só. A Intelbras fala lá, soluções para grandes projetos e tendências em DIY. Controles de acesso, ela pode explorar novos mercados. Rede, quer melhorar a infraestrutura, quer acessar mais a internet e melhorar a infraestrutura, né, Catochi? Tá todo mundo falando disso, todo mundo tá usando a internet. E aí, também, ela fala da comunicação, porque a modalidade home office aumentou. Muita gente, hoje em dia, tá ficando aí em home office. Com tudo isso que a gente tá vivendo, a gente não sabe, né? E tem empresas que estão adotando esse regime, talvez adotem por mais tempo. E energia, novos produtos e aumento da empresa no varejo. E, ainda por cima, também energia solar, Catochi. Grandes chances pra expandir. Então, percebe que a Intelbras, ela tem várias receitas. Ela é uma empresa que está apresentando indicadores que, pra mim, para crescimento, pra longo prazo, são atraentes, mas não é recomendação de compra. Mais uma vez, estude, vai saber. Porque tem gente que é assim, menininho. Ah, eu vou investir em tua empresa. Mas não sabe nem o que a empresa faz. E não pode, meu amor, eu tô aqui pra te alertar. Você tem que investir na empresa que você estuda e confia. Mas, antes de mais nada, meu amor, já vai. Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você ser notificado, notificada de novos vídeos que chegam pra nós aqui no canal. Terceira empresa é ela que tá no setor de construção, é a Lavi, que é uma subsidiária da Cirela. Lavi, que atua na média, na classe média e alta, são empreendimentos altos, mais caros, né? Lavi, que atua no segmento de médio e alto padrão, tá, pessoal? E 100% aí em São Paulo. Catochinho, você conhecia a Lavi? Eu não conheço, não. Mas agora você vai conhecer. Coloca um pouquinho, quem é a Lavi? Impulsionada pela família Hornel Horn, que atua no setor imobiliário há mais de 50 anos, a Lavi reúne a expertise imobiliária da Cirela e a capacidade comercial de seu corpo executivo atual, encabeçado por Ralph Horn. Ressalta a empresa. Agora sim, indicadores fundamentalistas que é importante avaliar. Coloca na tela, Lavi. PL de 7,82. ROIC de 12,57%. Liquidez corrente recheada, muito acima de 1 de 5,24. Margem líquida boa de 28,98%. P sobre VP de 1,05. Entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 1,59%. O ROE de 13,49%. E a dívida bruta sobre patrimônio de 0,04, baixa, indicando dívidas equilibradíssimas. Então, Catochinho, você conhecia a Lavi? Agora eu conheci. Conheceu? E tem um detalhe, tem que avaliar resultado. E você não sabe, o resultado da Lavi veio muito bem no segundo TRI de 2021. Só pra você saber, menininho de ouro, olha só. Lucro líquido apresentado, 90,5 milhões nesse segundo TRI. Sabe quanto que cresceu em relação ao primeiro TRI? Trouxe aqui pra você, olha lá. 573%. 573% em relação ao TRI anterior. Então, vem mostrando um bom resultado. Na minha visão, é uma empresa que sim, eu, Carol, compraria agora. Certo, menininho? Olha, tem que ação. Será? 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 Vamos estudar lá. Então, tá aí as três ações. E comenta aqui embaixo comigo. Você já investe nessas ações? Coloca aqui embaixo. Comenta, compartilha com a gente. Carol, você já comprou B3 Intelbras? Sim, já tá lá na minha carteira. Lavi, estou de olhos em você. Estou de olhos em você, Lavi. Tô estudando pra comprar. Se eu comprar, a gente aqui não esconde nada. Nós vamos comentar, vamos compartilhar com você no nosso Telegram. Meu amor, é gratuito, conteúdo gratuito, notícia de ações. A gente coloca notícias diárias que é importante pra vocês avaliarem no mercado. Faz o seguinte, Catochinho, já deixa o link aqui embaixo do nosso Telegram. Vai lá, clicou e já vem ficar comigo. Ficar com a galera que tá lá sempre conversando. Certo, meu menino de ouro? Certo. Você tem algum recadinho, Catochinho, para o pessoal? Estude com consciência e tudo vai dar certo. Muito bem, meu menino de ouro. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.